A margem da conferência da apresentação do 3º Livro Branco sobre o estado do ambiente em Cabo Verde, Gilberto Silva clarificou que as vulnerabilidades dos ecossistemas no país são condicionadas pela insularidade e por se situar na região do Sahel. Segundo o ministro, Cabo Verde tem tido ganhos a nível ambiental, salientando a importância do fundo do ambiente na revisão de todo o suporte legal e no financiamento dos projetos dos municípios e os setoriais dirigidos pelo governo. Em relação ao Livro Branco sobre o estado do ambiente, Gilberto Silva lembrou que se trata de uma prerrogativa legal que vai ser aprovada no Parlamento antes da sua apreciação a nível dos vários segmentos da sociedade. O Livro Branco é um documento de cerca de 200 páginas em que se analisa o contexto político e institucional do ambiente, fazendo uma análise clara da situação dos recursos naturais, ou seja, de todos os elementos do ambiente em Cabo Verde. Apresenta também uma nova abordagem na análise do estado dos recursos, baseada na metodologia pressão-estado-impacto-resposta, permitindo uma melhor leitura dos efeitos das pressões sobre os recursos.